gente a gente vai começar esse vídeo de hoje com um vinho de piscina que a galera gosta de tirar onda e aí você quer tirar aquela onda na piscininha eu tô aqui na flecha importada gisele tudo se querendo tudo se achando porque achando que eu vou comprar uma coisa só falta piscina aí ó pessoal vai compartilhando esse vídeo vai dando like eu tô aqui na flecha importado no paraguai aqui no shopping online center vídeo de hoje vai ser bem legal fala galera sou Luciano Santana a gente tá aqui na flecha importado conforme prometido vamos pegar embalagem menor sem quebrar 9 dólares e 90 segundo nosso assessor para assuntos de dúvidas o Thiago falou que esse daqui é sensacional né Thiago vinho em um rosê vinho de piscina mais ou menos 60 reais aí vamos arredondar e no Brasil tá 120 gente ó só que você tá achando que isso aqui é pouco tá com uma galera grande na piscina segura aqui amor que eu vou mostrar aqui essa embalagem não é nem piscina é piscinão embalagem piscinão 22 dólares piscinão top e aí final do ano chegando né pessoal a gente tem uma série de promoções aqui na flash com relação a comprar bebidas tem coisas bem interessante vamos começar pelas pelas etiquetas amarelas porque tem muita coisa legal aqui deixa eu mostrar aqui ó antes de eu continuar no Brasil 109 aqui tá metade do preço tá vendo não tem nem que discutir pessoal aqui pessoal promoção seguinte você comprando uma dessas daqui do barão tá vendo você vai ganhar uma pequenininha dessa aqui a promoção é 750 no caso do barão mas se você for comprar o Rosieri que é esse daqui aí já custa 9 dólares né então você ganha e você ganha esse daqui aí a gente tem mais promoções rolando aqui que aí agora parte de de vinhos né a gente tem aqui é os rótulos argentinos os reserva tá vendo ó Malbec 2018 então aqui ó tá vendo ó 8 dólares pessoal muito top então para você que gosta de um bom Malbec argentino então a gente tem vários rótulos aqui na flash importado são bem interessante a gente já vai mostrar as cervejas daqui a pouquinho só mostrando aqui ó a quantidade de rótulos e com relação às cervejas você tem vários desses rótulos aqui ó vários você tem gelada um dia que tá quente aqui até março gente tem um sol para cada turista aqui vocês não tem noção como é que tá quente isso aqui olha essa cerveja aqui é uma 750 ml tá vendo olha essa daqui saindo cor 10 dólares essa daqui que é a grande grande é isso é grande essa daqui tá saindo só por 12 dólares então olha quantas opções gente muita coisa são vários rótulos aqui de legal é só ela tá em promoção também pessoal tá 390 essa é uma large beer tá vendo dark é uma escura então você tá aqui ó lá tá gigante assim vamos começar aqui por esse nacional que é um pouco mais barato que a gente tem que ficar na moda tá vendo esse aqui vem com uma taça pessoal então esse kit aqui é bem bacana mas se você quiser um prêmio inglês top de mim que é isso daqui ó tá saindo com por 38 dólares vem com duas é com duas taças bacana né amor agora esse aqui é lindo hein é muito bonita a garrafa dele é bonita você tá vendo essa embalagem aqui por coisa toda índia 23 e 50 vem com uma taça é vindona também esse daqui é de morango esse aqui é de melocotão é isso aqui ó é isso aqui é um clássico é um clássico tá muito bom e além disso desses kits a gente vai mostrar as duas vidas aqui ó tá vendo aí a gente tem aqui os livros hora de silicone 43 aqui ó Jack Daniels por 22 horas eu pisei no pé da senhora eu que peço desculpa gente tá vendo ó filma a senhora sabe de onde eu sou de Valor mas eu pego o senhor não você não pega lá no canal como é que o nome da senhora o dedo aí eu vou e piso no pé da senhora me desculpa perra a senhora me assiste a senhora assiste essa chata aqui também fica brigando comigo aqui ela briga muito comigo assiste né meu neto também tá me chamando então vamos lá pessoal ó aqui a gente tem Ballantyne está vendo ó 25 dólares aqui o Black Label o Ballantyne está saindo por 13 dólares final do ano né pessoal ativos pessoal gosta muito 24 dólares esse é 12 anos e você tem essa daqui que é uma embalagem que tá saindo por 12 e 50 tá vendo ó muito top a bodega aqui ó então e além disso você tem vários espumantes aqui a partir de 9 dólares e 50 pessoal para você comemorar o seu final do ano então você tem muita coisa aqui também show de bola cara essa parte de bebidas aqui é muito top o amor a gente tem fãs aqui da terceira idade a gente assistindo a gente que legal né pessoal olha sem palco para ver quando eu pisei no pé dela gente meu pai do céu o desastre depois falo que suímos a gente vem visitar flecha importada a gente deu essas dicas de bebidas de fim de ano aí você aproveita e vai comprar algumas guloseimas né para você completar sua mesa tanto de Natal quanto de Réveillon então vai ter sempre um tempero algo exclusivo então além de você comprar a bebida você oito um biscoitinho e além disso olha essa daqui cara se me dá saudade da Disney então vai até ó uma grandona lá exatamente eu lembro aquele brinquedo do sim que eu passo mal e vou e todas as vezes aquele simulador maldito desgraçado eu vou lá e sai igual o clima o Hulk gente sensacional vem visitar hoje chegando aqui você tem que falar que viu esse vídeo porque você ajuda às vezes as pessoas ficam inibidas me viu na rua fala a gente tira foto a gente coloca você aqui no ar vai ser bem legal olha eu quero aproveitar e desejar para você um ótimo final do ano que papai do céu abençoe muito sua vida e que a gente tem em 2021 totalmente diferente vou deixar todos os contatos da flash para você pesquisar para saber se tem produto em stock porque às vezes você viu esse vídeo lá atrás então antes de viajar vai aqui no site da flash confere para ver se tem um produto já faz sua lista no site tem como você fazer muitas coisas tem o WhatsApp para você tirar dúvida então eu acho que é isso gente fica com Deus forte abraço até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma